Vídeo continuação galera, passando por Sorocaba, Rodovia Raposo Tavares SP270 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 Aqui é a saída 100 pessoal, da entrada para Sorocaba lado esquerdo e lado direito Votorantim Boa noite, acho que sim, então vamos lá! Boa noite, Bapara. Boa noite! Vamos lá. Pois é pessoal, lado direito é Votorantim, lado esquerdo é Sorocaba. Olha a velocidade que está esse carrinho branco, meu Deus. Essa passarela aqui, uma vez um caçamba derrubou ela, passarela Antônio Fluming, no carrinho 97. Há um tempo atrás um caçambeiro passou de madrugada e derrubou ela. Antigamente eu não tinha medo de passar em passarela, mas depois que eu vinha os caçambeiros derrubando passarela, eu fiquei com medo de passar em passarela agora pessoal. É muito difícil, viu? Eu para mim passar em passarela só em último caso mesmo, só se não tiver jeito. Mas eu evito o máximo de passar em passarela. Está em 96. Daqui a pouquinho a gente já deixa a Raposo Tavares de lado e vamos pegar a Celso Charuri. Que é o Anel Viário de Sorocaba, para acessar a rodovia Castelinho, sentido Itucampinas. CTS aqui do lado direito pessoal, é uma cooperativa de caminhões. Dibracan mudou para cá, agora eu não sabia não. Dibracan está aqui na Raposo Tavares. Antes era lá na Armando Panuzio. Saída 94, Universidade de Sorocaba e bairro Caputera. Tempo fechado lá para frente, eu vou encontrar com a chuva daqui a pouco. Alumínio 21 km, Mairim de 30, São Paulo 94 km. Saída 91, SP 280, Castelo Branco. Campinas retorno a 1 km, Campinas retorno a 1 km. É a nossa saída pessoal, é a nossa saída daqui a pouquinho, olha ali ó. A 500 metros. Para quem vai para Cotia, siga em frente. Rodovia Castelo Branco, SP 280, Campinas e São Paulo, via Castelo Branco. Saída às direitas. E o tempo promete chuva, hein? Estão aqui na alça de acesso. Para acessar o anel viário. Retorno Sorocaba às direitas. Castelo Branco, SP, siga em frente. Via Celso Charuri. O anel viário de Sorocaba. O anel viário de Sorocaba. KM1 da rodovia Celso Charuri. Aqui é o mais conhecido como Rodoanel, pessoal. Rodoanel de Sorocaba. SP 91, 270, rodovia Doutor Celso Charuri. KM2. Termina ali na Castelinho, daqui a pouquinho. É bem curtinho. Como diz o pessoal lá de Mina, os mineiros, é um tirinho de espingarda. Eita, espingarda boa. Já estamos quase terminando aqui o anel viário, né? Chegando ali na Castelinho. Chegando ali na Castelinho. KM6, Norte. O anel viário de Sorocaba. Terminando aqui, ó. Já vamos entrando na Castelinho. Saída 7, bairro Aparecidinha, Distrito Industrial e Sorocaba. Caminhões, pesagem liberada, 500 metros. Balança está fechada. SP 75, Rodovia José Hermílio de Moraes. A conhecida Castelinho. Essa balança aqui fechou, foi a de vez, ó. Deixa eu colocar até os cones aqui, os cones fixos. A balança fechou de vez. Também não tinha lógica nenhuma essa balança aqui, né? Tinha essa balança aqui. Logo depois do pedágio tem outra. É uma balança sem lógica essa daqui. Limites de município KM11, Itu-Sorocaba. Sorocaba ficou para trás. Estamos no limite de município de Itu-Sorocaba. Caramba. Venha para a rede pavão. É, antigamente aqui era o pavão, pavãozinho. Agora virou posto sucão. A 500 metros, saída para a direita. Primeira saída São Paulo. Segunda saída Tatuí-Ourinhos. Saída 13, Castelo Branco de São Paulo. À esquerda, Campinas e Piracicaba. É o nosso caminho. Campinas, Piracicaba e Itu-Sorocaba. Salto. Saída 14, Castelo Branco, Tatuí, interior. Transcrição e 34, Castelo Branco. phones ficando Cmpreuала. Anticina TVã. Selecionou a comunidade de São Paulo. E vamos encerrando esse vídeo Por aqui pessoal Deus abençoe a todos Esse vídeo teve segunda parte A primeira que vocês assistiram Esse aqui foi continuação do primeiro Espero que vocês tenham gostado E bora que bora Vamos em frente que atrás vem gente São 16 horas 53 minutos 25 graus a temperatura Nesse momento aqui Na rodovia Castelinho em Itu E a gente segue em frente Certo pessoal? Um abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau